O ex-prefeito de Guaribas, no Piauí, é condenado a mais de 10 anos de prisão. A decisão da Justiça é resultado de ação do Ministério Público Federal no Estado. A Justiça condenou o Reginaldo Correia da Silva a 10 anos e 4 meses de prisão, além de pagamento de multa, em ação proposta pelo Ministério Público Federal no Piauí. O ex-prefeito de Guaribas foi responsabilizado pelos crimes de apropriação de verbas públicas, omissão do dever de prestar contas e uso de documento falso. O ex-tesoureiro do município, Raimundo Dias, também foi condenado por desvio de recursos. A Justiça ainda decretou a inabilitação deles para o exercício de qualquer cargo ou função pública, pelo prazo de 5 anos. A ação foi ajuizada pelo MPF em 2004. De acordo com a Procuradoria, os réus se apropriaram de parte de uma verba repassada pela Fundação Nacional da Saúde. O ex-prefeito ainda não teria prestado contas desse convênio no tempo devido. E quando apresentou documentos, eles possuíam declarações falsas. Ao final foi constatado que apenas 80% do objeto do convênio foi cumprido. Na prestação de contas, foi juntado o documento pelo próprio prefeito, como se a construtora tivesse recebido o total do valor transferido, os R$ 150 mil. Além disso, houve um atraso no encaminhamento da prestação de contas. Essa é a sexta condenação de Reginaldo Correia da Silva. O Ministério Público Federal no Piauí já moveu 17 processos contra ele, 10 por improvidade administrativa e 7 ações penais por crime de responsabilidade. Reginaldo Correia da Silva. Reginaldo Correia da Silva. Reginaldo Correia da Silva. Reginaldo Correia da Silva. Obrigado.